Saudações moçada do YouTube, estamos aqui novamente com o jogo Metal Gear 5 né E a fase que eu vou estar mostrando para vocês agora É uma missão que abriu depois que eu acabei o jogo né Então você tem várias missões aí que vão abrindo depois que você acaba o jogo Eu fiquei muito satisfeito de ter jogado esse jogo né E para mostrar que o jogo não é só stealth eu vou pegar essa missão aqui ó Que é resgatar o agente da inteligência lá Você vai fazer um resgate de um agente que está dentro daquela base né E ele pertence à inteligência lá, ele tem uma certa importância Então vamos aí começar É uma fase bem legal porque é tiro do início ao fim Eu espero que todos gostem aí né É diferente ali daquelas ideias de stealth, essa aqui é barulho do início ao fim Mas ainda assim o jogo permanece bonito, a jogabilidade é sensacional E vamos cair pro pau aí pra ver que bicho que vai dar né Ok, começando Nós temos uma solicita para extracção de um agente da inteligência que está trabalhando na prisão Como você sabe, é uma base de inimigo, não há tempo para o próximo passo Assaltar a base, segurar o objetivo e sair daqui O objetivo é nosso agente da inteligência da inteligência É impossível medir a importância do cara em palavras né Vamos lá buscar o cara então, vamos dar uma abertura pro cara aí na sua fuga Essa fase aqui é só atirar mesmo Não tem mistério nela não Vai pesquisando aí, vai olhando cadê os inimigos, e manda a brasa. Tá longe pra atirar, né? Ficou difícil. Clear, 11 o'clock. Válido é o signal. Enfim. Contacto! Cuidado do chopper. Se ele for abaixo, o show está terminado. ABXgg... Cível! Proveço poderá trocar a operação da armadura na coluna da preencher. Tá longe pra dar mais ou menos a bola! Os inimigos ali que são terríveis. O agente já está alisado pessoal. Meu carinha que está ali. Cachado ali, eu tenho que proteger. Vamos lá, o cara vai sair de gif ali. Eu vou dirigir, só cobre-me. E eu tenho que protegê-lo, né? Olha o moço do helicóptero, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão no centro da ponte. Vamos lá, o cara vai sair de frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão em frente da parte. Eu achei essa fase muito massa. Gostei muito. Ok, o helipadinho está em frente. Bateria, aérea. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO TRá Atenção! 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 O que está acontecendo? Atenção! 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 Lem Avenue Recarregar! Mais um... Maiari dos lanceram! Tiro demora para recarregar uma ba zona! Que goat appelle usm! Existe gente! Não tem nada mais. Estão deixando a zona da sua zona. Gostei muito dessa missão, porque ela é faca na caveira, né? Ela é bem estilo nosso aí. Então, são missões curtinhas, mas são missões altamente detalhistas, né? O cara reconheceu o Snake ali, ó. Ou seja, é um compasso aí do Snake. Botou o óculos em do CQC, tá lá. Será que ele fala isso por causa do tempo que eu levei pra realizar a missão? Fiz ali o mais rápido que pude. Aí, ó. Meu rank é classificação A. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado aí. Grande abraço, né? Se puder, dê um joinha aí no canal. Ajude a divulgar o canal. Valeu aí pela atenção de quem assistiu. Um abraço e até mais. Fui! Fui!